Beleza Beleza Sova kásk na rádiót Éx, a rumba, onta ritmus a rúpa Jamalitsa briga, véra smalt is, halsi florida Iva, lábar, idó prabaronka Éx, közbes sleöm, ech tele Rumba, 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 rumba... Mãe! Mãe! Tocca-bê-lê-lô-lum-ba Tocca-bê-lê-lô-lum-ba É! Onde é isso, rock and roll Tocca-bê-lê-lô-lum-ba El sokkal jobb, ha együtt szól Tocca-bê-lê-lô-lum-ba Tocca-bê-lê-lô-lum-ba Tocca-bê-lê-lê-lô-lum-ba Ráfunk 1 e-mail, é-viz, mert minden já beckvazom, singlatúrta lassão, sere é-zé, ráfunk 1 e-zé, a rumba APC, é-git! Rumba, rumba, rumba APC!